Empreendedor a todo vapor, número 96. Todos os dias, Tiago Compam traz uma nova entrevista com o empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a todo vapor. Hoje eu vou fazer uma pergunta muito importante antes de começar a entrevista. Se vocês fossem tomar um café comigo algum dia desses, quais seriam as duas perguntas que vocês fariam para mim? Isso mesmo, estou perguntando para você. Quais seriam as duas perguntas que você faria para mim? Para você responder isso, você pode me adicionar no Telegram, no número 21-98891-4282, ou enviando um e-mail para mim para falecom.com.br. Eu espero a sua mensagem. Um abraço e aproveite a entrevista. Fala, pessoal. Eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, Rodrigo Rezende. Rodrigo, você está preparado para decolar? Opa, estou preparadíssimo, Tiago. Vamos lá. Ótimo. O Rodrigo é palestrante e professor de Educação Financeira e Empreendedorismo para Jovens e Adultos. Rodrigo, aproveita e fala mais um pouco de você. Tiago, é o seguinte, eu sou formado em Administração, acabei entrando na área de Educação. Então, fiz a Faculdade de Administração, fiz algumas pós-graduações na área de Educação. Eu fiz pós-graduação em Gestão e Coordenação Escolar, Educação Especial e agora terminei o meu MBA em Recursos Humanos. Eu trabalho exatamente dando palestras e trabalho com cursos e treinamentos aqui na escola. Fala mais um pouquinho também dos seus outros projetos. Aqui na escola onde eu trabalho, tem um projeto bem bacana que é Empreendedorismo para Crianças e Jovens. Então, a gente trabalha toda essa parte de Educação Financeira, toda a parte de Empreendedorismo. E no final, a gente monta uma feira. Aliado a isso também, eu estou montando uma empresa agora para trabalhar com capacitação, com treinamento de pessoas, para trabalhar especificamente nessa área aí de treinamentos para as empresas, nessa parte de atendimento, na parte de gestão, na parte de vendas. E trabalho também com a pós-graduação, onde a gente trabalha com cursos para professores. Então, é uma área que eu gosto bastante, essa área de educação. Então, a gente procura estar ajudando a melhorar, inclusive, o nosso sistema, o sistema de educação do Brasil. É muito bom que a gente até já conversou um pouquinho, né, Rodrigo, de essa parte de Educação Empreendedora para Jovens, que eu tenho uma certa ideia de fazer isso aqui no Rio de Janeiro. E quando eu vi que você já fez, a primeira coisa que eu fui fazer foi falar contigo, né? Então, isso que é legal, existe já essa Educação Empreendedora para já mostrar para os jovens que eles têm outras coisas para fazer, além de fazer um concurso, além de ir lá e fazer qualquer outra coisa, ser o trabalho formal, né? Você também pode criar a sua empresa. Exatamente, Tiago. Isso é uma área bacana que você desperta os sonhos das pessoas. Então, o jovem entra ali na escola falando assim, o que eu vou fazer? Eu vou ser advogado, vou ser engenheiro ou vou ser médico? E você mostra para ele que, além disso daí, ele pode ser um empreendedor de sucesso, pode criar produtos novos. Eu gosto muito de um administrador, que é o Peter Drucker, e ele fala que, na verdade, a melhor maneira de prever o futuro é criar o futuro. Então, os empreendedores nada mais são do que pessoas assim, que criam o futuro. E eu trabalho isso com esses adolescentes. E na sua visão, Rodrigo, qual o seu ponto a melhorar? Então, Tiago, eu ia falar que eu sou perfeito, mas você não iria acreditar, né? Com certeza não. Então, eu vejo que um dos pontos a melhorar, que eu melhorei muito em 2015 e tenho que melhorar em 2016, é em relação à ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu quero as coisas para ontem. E eu acabei descobrindo com o tempo que, na verdade, as coisas precisam de tempo para que aconteçam. Então, principalmente nessa questão aí da educação e do empreendedorismo, você não consegue resolver as coisas com tanta ansiedade. E em contrapartida, o seu ponto forte? Cara, eu sou totalmente determinado, entendeu? Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o final, eu faço acontecer. Esse é o meu maior ponto forte, inclusive. É um ponto forte que está em diversos empreendedores, eu acho que é determinação, né? Porque para você ser empreendedor, ainda mais no Brasil, você tem que ser muito determinado, porque você vai ficar ouvindo, ah, isso não vai dar certo, ah, por que você não tenta um concurso público? E por aí vai, né? É, bacana. Inclusive, você me fez lembrar agora de uma coisa legal. Quando eu comecei a dar aula, as pessoas falavam para mim assim, não, você não vai conseguir, você não é professor, você não vai dar aula. Daí eu lembro que eu coloquei aquilo no coração, falei, não, eu vou sim, eu vou conseguir. Por quê? Porque eu estava, na verdade, na área de administração de empresa, eu estava trabalhando na parte financeira, não tinha nada a ver com sala de aula. E até comentei contigo, por incrível que pareça, eu sou um pouco tímido, entendeu? E daí as pessoas, justamente por isso, falavam, olha, você não serve para dar aula, você não vai conseguir. Pois é, mas isso daí a gente consegue superar, aprender com tudo que acontece, e mandar ver. Agora eu te pergunto, Rodrigo, qual foi aquele momento que você percebeu que era isso mesmo que você queria fazer? No caso de dar aula de educação financeira e empreendedorismo, ainda mais para jovens. Você viu uma lacuna no mercado, você teve um insight, como é que foi isso? Na verdade, não, cara. Foi outra coisa, assim, espetacular. Eu meio que caí de paraquedas nisso. Tem uma historinha bem bacana, que é do Sábio Chinês e a Vaca. Não sei se você já ouviu essa história, mas vale a pena depois a galera que estiver ouvindo aí dar uma pesquisada nessa história. É o Monge e a Vaca ou o Sábio Chinês e a Vaca. Então, você dá uma pesquisadinha aí depois no YouTube e acha essa história. Mas o que aconteceu comigo? Eu estava passando por uma fase bem bacana e surgiu uma proposta de entrar numa sociedade, numa própria escola, numa escola de educação infantil. Daí eu entrei nessa sociedade, mas devido a inúmeros problemas que são gerados numa sociedade, eu acabei saindo e perdi o meu chão. E o que eu costumo dizer é que mataram a minha vaquinha naquele momento. Eu não tinha mais o que fazer. Daí foi quando eu voltei para a empresa onde eu trabalhava e as pessoas falaram para mim assim, olha, o emprego que você fazia não tem mais, mas tem uma vaga aí para palestrante, para professor na área de empreendedorismo. Você topa? Então, eu caí de paraquedas ali e eu não tinha o que fazer. Eu falei, olha, nunca dei aula, não dei palestra nem nada. Mas eu topo, vamos lá. Daí eles até, eu brinco na época, eles falaram, não, a gente te ajuda, te ensina e depois você toca o barco. Isso foi em 2011, se eu não estou enganado. O legal é que, pelo jeito, você gostou muito do que aconteceu, né? Porque está até hoje e foi só evoluindo. Exatamente, cara. Sim, gostei, gostei demais. E até respondendo aquilo que você me perguntou, quando eu senti que era isso, na verdade não foi a lacuna do mercado ou está precisando, não. Quando eu entrei para dar uma palestra, a primeira foi um pouco mais difícil, mas a segunda, que daí eu olhava para o rosto das pessoas e falava assim, cara, isso está dando certo, as pessoas estão gostando, elas estão sorrindo, está sendo um clima agradável. E daí quando acabou, que foi algo que me deixou assim, transtornado, foi a galera bater palma no final, que é lógico, todo mundo faz isso por educação. Mas depois vinha a galera conversar, bater foto e tal, eu falei, caramba, é isso que eu quero, eu gostei disso daí. Então eu me senti importante para as pessoas naquele momento. Muito bom. Agora a gente está mudando um pouquinho, né? Qual foi o seu pior momento até agora como empreendedor? Esse é o pior momento, como você superou ele e qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Cara, é exatamente o que eu tinha comentado um pouquinho. O meu pior momento como empreendedor foi entrar numa sociedade na compra de uma escola, uma escola infantil, de educação infantil. Então eu passei lá cinco meses nessa escola, mas por ser ansioso, por não aguentar esperar, por não ter um jogo de cintura, que hoje, na verdade, o que eu vejo, que eu aprendi naquela época, é que eu poderia ter tido mais jogo de cintura, ser um pouquinho menos teimoso, entender o lado do sócio, entendeu? Então essa foi, para mim, a minha maior curada, né? Foi uma tragédia que aconteceu, foi ter entrado nessa empresa. Então demorou um tempinho aí para mim se recuperar e tal, mas em contrapartida, se não tivesse dado errado, hoje eu não estaria bem, entendeu? Mas o que eu aprendi naquele momento, naquela sociedade dessa escola, foi justamente isso. Ter um jogo de cintura, ser um pouquinho mais político e ver que nem sempre as minhas opiniões são as mais corretas. É, o legal é que eu acho que esse aprendizado, essa lição, geralmente a gente só aprende na prática, né? Infelizmente. Só levando pancada, cara, não tem como, assim. Você pode estudar nos livros, mas você vai ter que tomar umas pancadas para aprender, assim. E o que hoje te faz acordar cheio de garra todos os dias, aquela motivação a mais? Cara, existe alguém que acorda com essa motivação, assim, tipo, de manhã tem que estar com essa garra? Pô, eu acordo. Poxa, é que tem pessoas que funcionam só depois do meio-dia, entendeu? Não, bacana, eu também, eu acordo super animado. O que mais, assim, faz me acordar animado é a vontade que eu tenho, a curiosidade de estar aprendendo sempre e de ensinar. Então, eu acordo sete, quinze da manhã, eu tô na escola e eu vejo o quanto é gratificante ser professor. Eu saio de lá meio-dia, saio cansado, saio acabado, mas saio feliz, entendeu? Porque você vê as pessoas aprendendo contigo, seguindo o seu exemplo e eu também aprendo muito com eles. Então, é isso que me faz acordar cedo, feliz, todos os dias. Muito bom, cara, muito bom ver essa garra toda, esse ânimo, né? Para as pessoas, ainda mais, até seria isso que eu ia te perguntar depois, né? Mas já pergunto agora, que é o que te faz, aquele sorriso, aquela coisa de ir lá conversar contigo, como você falou antes também. Eu acho que isso muda qualquer pessoa e faz a pessoa ter mais garra ainda. Com certeza, eu me sinto super animado quando a galera procura, quando a galera conversa. Hoje pela manhã, por exemplo, tive uma conversa bem bacana. Eu até falo, são pessoas que têm bom humor quando acordam e isso é legal, entendeu? Então, eu tenho vários alunos assim. Então, você tem alunos de todos os tipos, mas os meus alunos são bons alunos. Então, eles me motivam cada dia mais a continuar nisso que eu comecei. Muito bom. E o que você faz hoje, que seja diferente do normal, do comumente visto por aí, que para você esteja dando muito certo? Cara, eu pensei e tenho pensado sobre isso. Eu não sei te dizer o que eu faço que está dando muito certo, não. Mas algumas coisas que eu tenho aprendido e tem valido a pena. Uma é a minha parede cheia de post-it. É verdade. Todas as ideias que eu tenho. Tem dias que nem são ideias, são algumas frases ali de motivação mesmo que eu acordo e escrevo no post-it e colo. Então, isso tem me ajudado bastante. E outra coisa que eu tenho aprendido muito é em relação às parcerias e a network, entendeu? Eu tenho valorizado bastante isso daí. Não sei se todo mundo valoriza, mas eu tenho valorizado e tem feito a diferença para mim. E se você pudesse ter um mentor por um dia, Rodrigo, ele sendo fictício ou não e de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Cara, que demais essa pergunta, hein? Pô, agora já veio vários aqui na cabeça. Pode ficar à vontade se quiser falar mais de um também. Ah, é? Não, mas eu vou escolher um que para mim é um dos caras que eu mais gosto e acho fantástico. O Walt Disney, cara. Eu acho ele que foi um cara fora do comum, um cara super criativo. e o mais bacana é ver um pouquinho da história dele, que ele foi demitido, que fecharam as portas para ele e ele falou, não, espera aí, eu vou virar o jogo, eu vou mudar e daí foi onde tudo começou. E outra coisa que eu acho interessante na história dele, assim, que ele é um cara que via detalhes, entendeu? Então, se algo ali, aquela florzinha ali está do lado esquerdo, não gostei, vamos mudar, vamos melhorar. E, pô, tudo que a gente ouve aí da Disney é fruto da ideia e da imaginação dele. Então, seria um cara que eu teria o maior prazer de ter como mentor. É, acho que fica até a dica do filme, que tem até no Netflix, aquele Walt antes da Disney, né? Sim, sim. Fica essa dica também para os ouvintes, que é um filmaço. Rodrigo, agora a gente está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Ok, vamos lá. O que te segurava para não ser um empreendedor? Falta de coragem. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Acredite em você e nunca deixe de sonhar. Ótimo, bem alinhado com o Walt Disney. Exatamente isso daí. E qual o hábito que você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Cara, estar próximo de pessoas que pensam como eu e querem o meu bem. Eu acho que o meu sucesso depende das pessoas que estão em volta de mim. E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre, que você poderia compartilhar com os ouvintes? Cara, tem vários, né? Que são bacanas. Alguns mais conhecidos, como o Flávio Augusto, Belpes, que tem os sites e vários aplicativos. Mas eu queria, em específico, deixar um cara aqui que é um publicitário muito bacana, tá com umas ideias bem inovadoras. O nome dele é Bruno Ávila. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, tem o site dele lá, brunoavila.com.br. É um publicitário e empreendedor. É um cara fenomenal. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Dois. Pode ser? Claro que pode. Primeiro, na verdade, só por questão de nome mesmo, é A Menina do Vale, da Belpes. Então, os caras que ainda não leram estão perdendo de ler. Eu acho a história dela super bacana, motivadora. E o que essa menina tem feito. Vale a pena ler esse livro. E um mais específico sobre empreendedorismo, que é Dando Asas ao Empreendedorismo. Esse é do Hidalberto, que é a Venato. Então, é um grande professor brasileiro. E o livro dele é de ponta a ponta sobre empreendedorismo. Tudo o que você precisar. É um livro didático, né? Então, não é um livro que está contando umas historinhas. Não, ele está te ensinando ali. Então, é um livro super bacana. Quem puder, compre ou leia. É, quem faz administração e até RH conhece muito bem o que é a Venato, né? É, o que é a Venato é fantástico, né? Agora, a gente está entrando na última pergunta, Rodrigo. É a pergunta que puxa mais um pouquinho da criatividade. Então, se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Ok. Você está dizendo que eu não sou criativo, então. Não, ele puxa um pouquinho mais. Tem a parede cheia de post-it. É óbvio que é criativo. Não, beleza. Manda lá. Vamos lá. Vamos lá. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo. Igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$ 5 mil. O que você faria nos próximos sete dias? Caraca, mano. Sabia que eu nunca pensei nisso. Isso é normal. Muita gente nunca pensou, mas quando para para pensar, começa a borbulhar a cabeça. Olha, eu acho que eu não faria muitas coisas diferentes do que eu tenho feito agora. Mas pensando exatamente, sendo específico nessa situação, eu ia procurar fazer um network, conhecer pessoas. Eu, nesses sete dias, para ser bem sincero, eu gastaria boa parte desse dinheiro com cafés, almoços, jantares, reuniões, em busca de parceiros e clientes. Seria exatamente o que eu faria. Então, para procurar um meio, um segmento, procurar pessoas para daí depois descobrir, olha, estão precisando disso. Mas eu investiria, então, uma boa parte dessa grana aí para trocar ideias, para bater papo com a galera. Falar, vamos tomar um café comigo, vamos almoçar, vamos jantar, vamos fazer um churrasquinho, vamos isso, vamos aquilo. E daí, tenho certeza que surgiriam as ideias para utilizar o notebook daí para frente. Perfeito, Rodrigo. Chegando agora no final da entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse mais um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Poxa, já acabou, cara? Que tristeza. É rapidinho, né? Agora que eu estava me acostumando, poxa. Então, vamos lá. Eu queria deixar uma frase bem bacana, que norteia os meus pensamentos já há alguns anos. É uma frase que está no menestrel. Ninguém sabe, ao certo, se foi Shakespeare que escreveu ou não, né? Surgiu uma dúvida aí. Mas essa frase diz assim, Tiago. Nunca diga a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Então, eu só mudo sempre ali a parte do criança, né? Coloco para todas as pessoas, jovens ou adultos. Então, nunca diga a ninguém que sonhos são bobagens. Se a pessoa tem um sonho, não importa quantos anos ela tenha, deixa ela correr atrás do seu sonho. Deixa ela realizar. E você também vai ficar bem mais feliz e bem mais realizado ajudando as pessoas dessa forma. Cara, a melhor maneira de entrar comigo pode ser através do WhatsApp mesmo, né? Que é 449741-7649 ou pela página no Face. Então, inclusive nos projetos novos desse ano aí, eu já estou criando um site. Já deveria estar no ar, mas por alguns probleminhas não está no ar. Quando estiver no ar é professorrodrigoresende.com.br Mas, de momento, tem a página no Face lá, professorrodrigoresende. Beleza, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. E, ouvintes, eu vou deixar os contatos do Rodrigo, tanto o site também, direto no post do podcast. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Pô, Tiago, eu que agradeço. Foi super bacana participar aí com você. Muito sucesso aí nos próximos podcasts. Valeu! Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar cinco estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar? Empreendedor a Todo Vapor de hoje? 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 Obrigado.